É outra coisa também que tem que desmistificar. Cara, não é porque eu fiz filme com a mesma pessoa e fiz algumas coisas que muita gente faz que eu saio dando todo dia. Não é isso. E nada contra, tá? Porque se eu desse... Se você quiser, sair. Se eu quiser, não é uma regra. Eu conheço gente que tem uma vida sexual muito mais ativa que a minha. Eu tenho um pouco de preguiça às vezes. Isso é muito legal, você falar isso. Porque... E essa é uma decepção que pode ocorrer... É engraçado, né? É. Que tipo assim, a pessoa te vê como uma máquina de sexo. Ponto. Não. Então você não pode ter o seu dia de tiazona. É. De querer só molhar as plantas e... Isso. E fazer um bolo e tomar um café. Eles acham que de manhã você dá uma pegadinha, faz uma pegadinha e à noite faz uma pegadona. Isso. É isso. E não é. Exato. Não, não é. Entende? É muito louco isso, como funciona a cabeça das pessoas. Vou contar um negócio aqui. Sobre... Sobre Vivi. Conte. A Vivi... Eu tava com uma questão com o meu boy. E todo mundo pra mim assim... Não, Cris. Ah, esse tipo de pensamento. E não sei o que. Não combina com a nossa vida. É uma pessoa que não entende a vida que a gente leva. De artista. Babá, babá, babá. Quem foi a pessoa, Yas, que virou pra mim e falou... Cris, não é assim. Muita gente não entende. Tem que ter paciência. Explicar pra outra pessoa que não vive nesse meio. Como é o nosso meio. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem foi a pessoa ponderada, respeitosa, que conseguiu entender Vivi? Aí eu falei pra ele assim, você imagina que de todo mundo que eu convivo... Porque eu tive uma infância em grupo de jovens, Crisma, entendeu? E magistério e não sei o que. E tipo assim, de toda a minha vida, a minha amiga que chegou pra falar... Cris, calma, tem paciência, não sei o que, relacionamento, é assim mesmo. Babá, 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 babá. Foi a atriz de filmes adultos, entendeu? Como não tem nada a ver. As pessoas acham que você é loucona, né? Você é loucona. Não, não sou louca por nada. Nada da minha vida é esse radical. Então, o ter feito filme funciona porque eu vivi isso. Então, pra mim, é normal. E as pessoas acham que eu acordo e tô maravilhosa o tempo inteiro. E tô transando com todo mundo, cara. Não é assim. Não é desse jeito. Entende? E eu conheci... Haja Motoboy em São Paulo, né, meninas? É, cara. E eu conheci várias meninas lá, atrizes, que não também levam a vida do mesmo jeito. Acabou de ligar o Luiz, vou pra casa, vou ver um filme, comer uma pipoca. Então, a gente tem também que parar com essas associações, sabe? Também é muito louco isso. Mas, assim, não dá pra ficar explicando isso o tempo inteiro. Claro. Que é chato. Não. É muito chato. É chato. É insuportável você ter que ficar se explicando para as pessoas. E tudo que você posta, você tem que... Não. 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 Obrigado.